Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e aoi. Um videozinho extra aqui pra hoje, né? Já tivemos fechamento diário, carteira de membros com aportes 30 vezes maiores do que o normal, comprando algumas criptos e fundos imobiliários. Tivemos plataforma de day trading com pós e pré-mercado, tudo junto, num vídeo um pouco mais dinâmico, falando um pouquinho das operações de hoje aí, do que esperar pra amanhã. E agora, também tivemos morning call pela manhã, e agora um pouquinho de oi. E cai 4,86%, né? E que se nós considerarmos a máxima de 1,90 que rolou ali na quarta-feira, nós temos uma queda de 28%, né? Foi um dia de queda, foi um dia de queda, mas realmente passa aquele ânimo, aquele boom que a Oi deu, já volta basicamente que tudo, foi mais um dia de 7 centavos de queda. E o que a gente tem pra falar? Tem algumas coisas na verdade, tá? Oi continua sendo o ativo a se bater. A empresa a dar porrada. Porrada como? Comentários na internet, nas previsões, os profetas do apocalipse, aquelas coisas todas, tá? Inclusive, não esqueça de virar membro do canal, se você não é ainda, pra apoiar o canal e ter acesso a conteúdo exclusivo. E olha isso daqui, presta atenção, tá? Vamos lá. Procura Oi no Google, tá? Presta atenção no que nós temos, por exemplo. Você que acompanha o canal, você sabe que a gente já noticiou isso daqui, por exemplo, né? A Anatel põe uma pedra no caminho da Vital e Oi não poderá vender participação na empresa, né? Primeiro que isso é uma fake news. Na verdade, ela pode vender uma parte da participação. Segundo, que eu não sei nem por que tem esse título aqui, porque esse plano, justamente essas matérias em cima disso daqui, que seja essa aqui da exame que vem tardiamente, talvez pra jogar um pouco mais de pessimismo no ativo, ou seja, outras notícias envolvendo isso, esquecem talvez de colocar no título que isso daqui era um plano mais pra frente, né? Isso aqui não é pra agora, tá bom? Então, enfim, o que mais tem, tá? A gente tem aqui a operadora Oi oferecendo 100 vagas home office, ou seja, a empresa continua aí aparentemente contratando, tá? Aí nada de grandes novidades, só aquele papo dos acionistas, é que a gente já viu ali no próprio site da Oi ali, da retirada de chapa, tá? Então, nós temos uma ausência de novas notícias pra uma movimentação da Oi, talvez. O que sobra aqui na Oi são notícias mais pessimistas, como o próprio exame aqui insiste em republicar, de certa forma, publicar a sua versão pra talvez divulgar mais pessimismo em cima da empresa, tá? O que mais tem pra Oi, tá? Só pra vocês não esquecerem, né? Calendário de evento, site aqui é rei da empresa, nós temos os balanços ali dia 23 e dia 24. Peter, você espera alguma coisa de bom desses balanços aqui da Oi? Nem de bom, nem de ruim, tá? Eu prefiro adotar uma postura de observar o que vai rolar, tá? E logo um mês e pouquinho depois, nós temos a divulgação dos resultados do primeiro tri também, tá? Então, nós temos aqui uma janela, a gente tá aqui no dia 13 agora, né? De março. Nós temos uma janela de alguns acontecimentos relevantes e dois deles são os balanços, né? Justamente aqui no meio dessa brincadeira. Formalização ali de uma RJ, de repente algum tipo de notícia positiva sobre a arbitragem, seja com a imóvel, seja com a Anatel, tá? É isso que a gente tem aqui pra Oi por enquanto. Quando a gente vem aqui na EQB3, nós temos 80 milhões de alugadas. Quando a gente vem aqui na InvestMax, por exemplo, nós temos as taxas meio confusas, na verdade, né? As taxas percentuais aqui, imagino que seja do tomador aqui da InvestMax, reportadas de uma maneira meio distorcida, né? Eles começaram a colocar essa taxinha aqui, não achei um lugar pra ler sobre o que é, enfim, mas tá um pouco distorcida ali da EQB3. Só que eu uso o InvestMax aqui hoje pra corroborar a queda de alugados aqui, né? A gente lembrar que nós tivemos uma queda de aluguéis aqui em Oi. Isso é bom? Vai movimentar a cotação? Não. Mas é um indicador de viés, né? Talvez os vendidos aí dando uma desistência. E vale lembrar que pra quem tem Oi na carteira e não pretende se livrar disso por um tempo, o aluguel ali, essas taxas absurdamente altas, beneficiam, né? Quem quiser uma renda passiva, por exemplo, em cima de Oi, tá? Aí nós temos ali o site da TeleSíntese, tudo quebrado, pra falar a verdade, né? Só relembrando a retirada de chapa. Eu tinha aberto o Teletime também, nem acabei que eu nem ouvi nada aqui pra ver se tinha alguma coisa, tá? Então o que sobra pra Oi, tá? A ciência, galera, né? É mais ou menos isso que eu queria trazer nesse vídeo. Além de atualizar aqui um pouco sobre as notícias, o marasmo, os aluguéis, né? E esses balanços chegando, tá? Chegando. Então o que sobra pra Oi é um pouco de paciência, que eu sei que muita gente já não tem mais, né? Você pode ver nos comentários aí dos vídeos da Oi, né? Que são os vídeos mais ibops, né? Os mais badalados aqui do canal. E a grande maioria da galera, você que tá me assistindo, você não tem mais a paciência. Você realmente acha que o ativo já era, que a empresa já era. Galera, a dica que eu dou é, tem investimento na Oi e não acredita mais na empresa, acha realmente que já era? Não espere o 0 a 0. É a dica que eu dou. Não é recomendação nem nada, tá? Mas eu vejo muita gente não acreditando mais na Oi e querendo esperar algum tipo de 0 a 0 pra sair da empresa. Galera, não espere o 0 a 0. Se você não acredita mais no ativo na empresa, sai agora, porque não faz o mínimo sentido. Pensa um pouquinho no sentido lógico. Vai esperar a sua cotação subir, já que você não acredita mais no ativo. E quando bater o seu PM 0 a 0, sei lá onde é que for, aí você vai pular fora porque você não acredita mais. Mas e todo o movimento de alta do ativo pra isso acontecer, né? Não faz o mínimo sentido esse pensamento, né? É tipo um tiro no pé, né? Então assim, não acredita mais? Pula fora. Acredita? Continua. Seja paciente. Compre mais. Se você quiser, se coberna a sua carteira, estratégia. Se não for te alavancar, se não for te expor demais ao risco, por exemplo. Tá bom? É a dica que eu dou. Acredita que o ativo vai cair mais e você é um especulador? Simples. Entre vendido, galera. Não tem segredo. Na bolsa você pode comprar e você pode vender. Tem dúvidas? Ligue pra sua corretora. Mas se você acredita na queda do ativo, entre vendido. Mas esteja avisado que a venda de um ativo a descoberto, o limite de perda não é 100% como a compra. Então tome cuidado quando você for entrar vendido no ativo, tá? Por enquanto, o que a gente tem enxergado aqui numa Oi? Eu espero que realmente seja respeitado. A gente vai ter que esperar um tempinho. É uma linha de tendência de alta muito bem armada aqui, que parecia já ter sido acionada, mas talvez nós estejamos observando o toque acontecendo agora, tá? A Oi cai por motivos particulares? Provavelmente. Cai junto com o mercado? Também. Mas perceba que o nosso mini índice ele recuperou um pouco, enquanto a Oi não. A Oi fechou na mínima, tá? E bem morta, inclusive com baixo volume. O que parece é que a Oi tá pairando ali naquele 1,35 ainda. Parece que esse 1,35 é o novo imã do ativo Oi BR3, tá? E que daqui a pouco pode ser que ele dê uma disparada. Mas essa disparada eu sei, né? Quando ela tava subindo aqui, muita gente acreditou. Agora que tá ali de novo, a mente do investidor médio, que você que tá me assistindo, então é normal isso, tá? Já fica enviesada pra queda, tá? Galera, não tem segredo. Volta o vídeo e veja tudo que eu falei novamente, tá? E é simples assim. Lembrando, você pode tranquilamente estopar a sua Oi e comprar grandes bancos, telecom, saneamento, elétricas ou shopping ou grande varejo. Tá mostrando algum tipo de reação, a gente falou sobre isso no fechamento de área, inclusive. Tá bom? Então, é simples assim. Então, o que sobra pra Oi? Sobra quem tem paciência, né? E quem que tem paciência? Provavelmente são os investidores que ficaram posicionados aqui na Oi até 2024, final, né? Dezembro ali. 2025, 2026. Qual que é o grande perigo de quem não tem a paciência, né? Falei bastante sobre paciência no fechamento diário. O grande perigo de quem não tem a paciência é voltar a comprar Oi depois que ela voltar acima dos 10 reais, por exemplo, que é justamente a cotação pré-grupamento de 1 real. A galera pula fora no fundo e compra de novo quando subir, né? Faz sentido? Nenhum. Mas eu entendo, tá? Não tô julgando ninguém, não. Eu entendo que essa paciência do investidor brasileiro, ela não é só uma vontade, né? Ela não é só uma chavinha de, putz, quero ter paciência ou não. Eu entendo que existem fatores externos como a renda ativa da pessoa, o ambiente que ela vive, né? Os familiares, amigos que ela convive, a exaustão, a fala no ouvido, a leitura em grupos, fóruns. Eu sei que tudo isso influencia a cabeça da pessoa, cada um é cada um, a ter ou não essa paciência, tá? A dica que eu dou é, o mercado financeiro, ele é famoso por premiar os pacientes. Claro, não significa que você tem que se expor 100% a uma Oi. Isso jamais. Mas o mercado financeiro, ele é famoso por premiar os pacientes e ver quem vai até o fundo, né? Ver quem vai até o fim. Ainda mais a Oi agora, com essa nova recuperação judicial, que tende a ser uma recuperação judicial um pouco mais curta, né? E a empresa vai seguindo, de repente, no balanço agora, dia 23 e 24, nós enxergamos ali um crescimento de receitas, um enxugamento de custos, números um pouco mais interessantes. Pode ser, sim, um catalisador de grandes altas na cotação. Apesar de que eu não colocaria minha mão no fogo por isso, tá? Mas, enfim, um videozinho de Oi. Pra não deixar vocês aí, órfãos, de vídeo de Oi aqui no canal. Vejam o vídeo de cripto, que saiu aqui aberto pra todo mundo. Vejam o fechamento diário, carteira de membros com aporte 30 vezes maior. Deem uma olhada por lá. Deixa o like, se inscreve, comenta e compartilha aquelas coisas todas. Vire membro, venha pra plataforma de day trading. Curso na descrição. Me siga no Instagram, RoboPayPeter. E entre no Telegram gratuito aqui na descrição. Tamo junto. Partiu. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho